Mais uma vez, o leilão Vale Rico se consagra como um dos melhores leilões de quarto de milha do Brasil. Em sua quinta edição, o leilão Vale Rico se manteve entre os maiores e melhores da raça quarto de milha no Brasil. O remate, realizado pelo Rancho Vale Rico e Aras FF, registrou faturamento de mais de 3 milhões e 870 mil reais. Andrade, você inovou na vaquejada, com a primeira vaquejada do milhão. E agora é o primeiro evento aqui em Alagoas, pelo menos, com presença de público no pós-pandemia. Tudo dentro da regra. Um leilão, mas um show de novo, né Andrade? A expectativa aqui é manter os mesmos resultados das edições anteriores. É, nós temos toda a convicção que nós vamos fazer um leilão. E eu acredito que ele vai ficar entre os maiores do Nordeste deste ano. O Rancho Vale Rico tem aquele princípio de sempre oferecer o que a gente queria comprar. Então, quando você oferece um produto que você mesmo compraria ele, fica fácil de vender. Quando você oferece um produto que você tem vontade de comprar, você pode ter certeza que outras pessoas querem comprar. Este ano, o leilão foi realizado pela primeira vez no Rancho Vale Rico, em Maceió. O remate ofertou filhos do garanhão Diego Stil, promovendo a campanha Boi no Chão, Carro na Mão. E o que existiu, incontestável falar desse cavalo, um cavalo do Pernizinho absolutamente novo. Um cavalo que tem toda a nobreza nas fichas de compreensão, tanto no pai quanto na mãe. E agora transmitindo para toda a sua projeta. No novo normal, o leilão foi realizado em formato virtual e presencial, com público reduzido, seguindo todos os protocolos sanitários. Caca Aurítio, que é presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha, participou do leilão e se encantou com o que viu. Porque o grande desafio e a responsabilidade que todos nós cidadores temos, e eu me incluo, é não deixar essa roda gigante da indústria do cavalo perder o ritmo. E o cavalo corto de milha vem fazendo isso de uma forma extraordinária durante esse momento diferente que nós estamos vivendo. No início ninguém previu.